Abramos a palavra de Deus no Salmo 113, Salmo 113, Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós te somos gratos por tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque por meio dela o Senhor fala ao nosso coração. E mais uma vez, diante dela, da tua Santa Escritura, nós queremos pedir o auxílio do Senhor para que entendamos este texto que já foi cantado e que abençoou tanto o teu povo no decorrer da história. Ó Senhor, abençoa-nos também com a compreensão desse texto. Usa, Pai, o teu Santo Espírito para abrir a nossa mente, o nosso coração, para que, além de entendermos este texto, que nós coloquemos em prática os ensinos dele na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. A cada domingo você vem à igreja, isso é muito bom. Mas, afinal, o que é que você vem fazer aqui na igreja? Quais são as razões que te levam a adorar o teu Deus? O Salmo desta noite nos apresenta, dentre as inúmeras razões que nós temos para adorar e louvar o nosso Deus, nos apresenta duas razões fortíssimas, importantíssimas, que nos ajudam à adoração do nosso Deus. Este Salmo, juntamente com os 114, os 115, os 116, os 117 e os 118, era um dos Salmos que eram cantados na festa da Páscoa pelo povo de Deus, no início e no decorrer dos séculos. Ele foi cantado neste sentido. Ele começa e termina, você deve ter reparado, com a expressão Aleluia. Aleluia. E por que eu estou falando como se fala no hebraico? Porque é exatamente como está em português. Alelu é louvai. Iá é o comecinho de Iavé, que é um dos nomes de Deus, que às vezes aparece na nossa Bíblia, aparecia como Jeová. Mas na tua Bíblia você deve reparar que este Salmo é repleto da palavra Senhor com as letras maiúsculas. Reparou? Pois Senhor com todas as letras maiúsculas é justamente a tradução do nome hebraico Iavé, Iavé, que é a mesma coisa do Eu Sou, pelo qual Deus se revelou a Moisés ali no início. Então, Aleluia é louvai Iavé. Então, sempre que alguém fala Aleluia, está dizendo Louve Iavé, louvai Iavé, louvai ao Senhor. Alelu, louvai, ia de Iavé, louvai ao Senhor. Este Salmo começa e termina com Aleluia, louvai ao Senhor. Mas, afinal, o que é louvar? Há uma percepção um pouco equivocada no meio evangélico, de que louvar é cantar. Não. Louvar é elogiar, é falar dos atributos de Deus, é falar das características maravilhosas de Deus. Inclui cantar. Nós podemos louvar com música ou sem música. No momento em que nós estamos falando das grandezas de Deus, das características, dos atributos de Deus, e estamos falando bem, nós estamos louvando. Nós podemos fazê-lo assim ou podemos fazê-lo cantando. Então, louvar a Deus é elogiar a Deus, é falar das suas maravilhas, das suas características. E nós podemos fazer isso com música ou sem música. De modo que este Salmo é um convite à adoração, ao louvor ao nosso Deus. E nos três primeiros versículos, nós temos três informações básicas. Quem, quando e onde? Quem, quando e onde? Quem deve louvar o nome do Senhor? Verso 1. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Quem deve louvar? Os servos do Senhor. O povo de Deus. Aqueles que o conhecem. A repetição da palavra Senhor com letras maiúsculas aqui, já vimos, aponta para Iavé. Iavé é um nome, como tantos outros nomes. O nosso Deus não cabe num nome só. O nosso Deus tem vários nomes. Ele é Iavé, ele é Adonai, ele é Elohim, ele é Iavé de Sebaote, Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, ele tem muitos nomes, porque ele não cabe em um nome apenas. E aqui, o nome Iavé, ele tem uma ligação muito estreita com o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que faz aliança com o seu povo. Então, quando o texto diz, aleluia, louvai servos de Iavé, servos do Senhor, é porque é o povo de Deus que o conhece, que tem uma aliança com ele, aliança que foi providenciada por ele mesmo, que tem condições de falar dele. Em outras palavras, se você parar alguém na rua agora, alguém que não seja cristão, e perguntar para esta pessoa, o que ele sabe de Deus? Para ele dizer aí, dez adjetivos, dez características de Deus, eu acho que ele vai dar umas três. Deus é bom, Deus é amor, Deus é pai, e não vai muito longe do que isso. Agora, se eu perguntar para você, que tem tempo de igreja, que tem tempo andando com o Senhor, para que você me diga alguns adjetivos, alguns atributos, algumas características de Deus, eu acho que você passa de dez fácil, fácil, porque é o povo de Deus, que tem relacionamento com o seu Deus, que conhece o seu Deus, que anda com o seu Deus dentro de uma aliança, é que tem condições de louvar a Deus, de falar bem de Deus, de manifestar os seus atributos. Então, quem? Os servos do Senhor. Verso 2, quando? Quando nós devemos louvar o nosso Deus? Bendito seja o nome do Senhor, Yavé, agora e para sempre. A resposta é, agora e para sempre. Sempre devemos louvar o nome do Senhor. Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, que constantemente deve manifestar as maravilhas de Deus, falar dos seus atributos, falar do seu poder, falar das coisas que ele tem feito para com o seu povo. É certo que nós reservamos o domingo, divinamente instruídos por Deus, ordenados por Deus, porque é o dia do Senhor, para dar foco nesta adoração, neste louvor. Nós devemos passar o domingo pensando em Deus, de manhã na igreja, à tarde em casa, à noite na igreja. Foco total no domingo, mas durante a semana nós devemos também meditar no Senhor, pensar em Deus, ter comunhão com Deus, meditar na sua palavra, nos seus poderosos feitos, colocar a nossa esperança nos nossos problemas diários, no Senhor. A Bíblia diz, orai sem cessar. E nós devemos passar a semana meditando nas coisas de Deus. É nesta meditação diária que nós louvamos o nosso Deus. Joe Owen, no belíssimo livro, A Glória de Cristo, que quem está fazendo o curso comigo vai ler, diz o seguinte, sobre esta meditação diária para com o nosso Deus. Observe, a pessoa que não medita agora com prazer na glória de Cristo, nas Escrituras, não terá nenhum desejo de ver aquela glória nos céus. Que tipo de fé e amor tem as pessoas que acham tempo para meditar sobre muitas outras coisas, mas não tem tempo para meditar sobre este assunto glorioso? Os nossos pensamentos devem se voltar para Cristo, sempre que haja uma oportunidade, a qualquer hora do dia. Se somos crentes verdadeiros e se a palavra de Deus está em nossos pensamentos, Cristo está perto de nós, nós o encontraremos pronto para falar conosco e manter comunhão. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20, interpretado corretamente. Esse texto é para crente. Esse texto está mostrando que Deus está pronto para ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração. Se alguém abrir a porta, tenha comunhão com ele. Então, quando nós devemos louvá-lo? Sempre, agora e sempre. E onde é a terceira informação? Verso 3, onde Deus deve ser louvado? Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma expressão bíblica, não para indicar tempo, mas para indicar extensão em toda a terra. A figura bíblica é a seguinte, do nascimento do sol até ao ocaso. Por onde o sol toca a terra com seus raios, este é o lugar onde Deus deve ser louvado. A terra toda, em toda a terra, o seu nome deve ser louvado, deve ser adorado. Assim, quem deve louvá-lo? Nós. Quando ele deve ser louvado? Agora e para sempre. E onde ele deve ser louvado? Em todo o mundo, em toda a terra, até os confins da terra. Mas, por que Deus deve ser louvado? É a próxima pergunta que nos surge. Por que? Quais razões nós temos para louvar a Deus? Inúmeras, inúmeras. Mas este salmo vai focar em duas grandes razões. Primeira, porque ele é grande. Porque ele é grande. Verso 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. Grande é o Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações. Os nossos irmãos no passado, quando liam isso, certamente pensavam no Egito. Porque o contexto era de Páscoa. Ora, o nosso Deus foi tão grande que nos libertou da escravidão do Egito. O Egito, na época, uma potência. Pense nas pirâmides. Pense nos faraós. Deus está acima das pirâmides e dos faraós. O nosso Deus é grande, acima de todas as nações, acima do Egito. Mas o povo de Deus que continuou cantando este salmo no decorrer dos séculos, certamente o aplicou também à Babilônia. O nosso Deus é superior à Babilônia. O nosso Deus é grande, acima das nações. Mais à frente da história, certamente eles o aplicaram aos gregos. O nosso Deus é maior do que a Grécia. E com certeza maior do que Roma. O nosso Deus é excelso, acima de todas as nações, incluindo Roma. E se nós trouxermos para o nosso dia, nós podemos dizer que o nosso Deus é acima de todas as nações, de todas as potências mundiais da nossa época. Ele é superior aos Estados Unidos da América? Ele é superior à China? Ou a quaisquer outras potências mundiais que existam hoje? Então, por que temer os rumos que essas nações tomam, meus irmãos? Se nós temos um Deus que é superior a estas nações, um Deus que está acima de todas elas, não há por que nós temermos. A sua glória acima dos céus. A glória é o conjunto das perfeições de Deus. Junte todos os atributos de Deus na sua máxima perfeição. Aqui você tem a glória de Deus. E a glória de Deus está acima dos céus, ultrapassa os céus. Na visão do homem bíblico, da mulher bíblica, o mundo era composto por três céus. O primeiro céu, este que avistamos. O segundo céu, as estrelas, os planetas, o universo. E o terceiro céu, a habitação de Deus. Mas eis que a glória do nosso rei é superior, é superior a todos os céus. A sua glória está acima dos céus. O verso 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Em outras palavras, que rei você conhece, ou que presidente você conhece, que tem um trono nos céus? Que tem um trono nos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Tão alto que ele se inclina para ver o que acontece aqui embaixo. O profeta Isaías fala deste aspecto de Deus, deste aspecto que o torna incomparável, com palavras muito bonitas. Abra lá Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Veja o verso 15. O profeta Isaías, ele usando uma figura poética, ou várias figuras, ele tenta descrever a imensidão do nosso Deus, contrastando isso com a loucura da idolatria, não é? Mas observe, Isaías 40, 15. Eis que as nações são consideradas por ele como o pingo que cai de um balde e como um grão pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. A primeira comparação de Isaías com relação aos povos, às nações, é que diante de Deus, todas as nações do planeta Terra são equivalentes a um pingo d'água. A um pingo d'água. Só que essa comparação ainda está um pouco exagerada, então ele reduz para um grão de pó na balança, que é menor do que um pingo d'água. Mas isso ainda está exagerado. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. O pingo estava muito, o grão ainda estava muito, coisa que não é nada. Ainda está exagerado. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É menos ainda do que nada. O profeta está aqui com termos poéticos mostrando o tamanho do nosso Deus e o quanto as nações são perante ele como coisa que não o ameaça. Risse aquele que está nos céus, diz o salmista, no começo do saltério. Elas são nada. Veja, avance um pouquinho. Veja o verso 18. Com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O nosso Deus é tão grande que ele é incomparável. Geralmente, quando você quer medir um objeto, você coloca uma coisa ao lado. Então, de que tamanho é esse cancioneiro? Se você pegar uma cédula de dinheiro e colocar aqui do lado, você tem um padrão, porque todo mundo tem aí alguma nota de dinheiro. Você compara as coisas com contraste. Mas, para medir o tamanho de Deus, como é que nós faremos? Nós empilharemos quatro planetas Terra, dez talvez, já dá o tamanho de Deus. Talvez algumas galáxias, não é? Vamos pegar a Via Láctea, Andrômeda, vamos empilhar algumas galáxias. Será que dá o tamanho de Deus? Não, ainda falta. Porque Deus é maior que o universo. Deus é incomparável. Deus não é um ser que você coloca dentro de uma categoria de deuses. Ele é um único Deus. Ele é incomparável. O salmista diz a sua grandeza. É insondável. Não cabe na nossa cabeça. Ele é imenso. Os nossos olhos não conseguem abarcar o tamanho de Deus. Ora, nem a criação nós conseguimos ver. Alguém já viu aí quando termina o universo? Alguém conhece os limites do universo? Será que os maiores telescópios da NASA, o Hubble ou qualquer que seja, conseguem enxergar o final do universo, os limites do universo não conseguem? O nosso Deus é maior que o universo. O nosso Deus é gigantesco. É imenso. O salmista disse, Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ainda em Isaías, lá em Isaías 40, avance para o verso 25 e 26. Isaías 40, 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. William Beebe foi um biólogo norte-americano, um explorador mundial, amigo do presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt. E ele, por ser amigo deste presidente, frequentemente visitava o presidente. E, nas noites, eles saíam a campo aberto para observar as estrelas com um interesse específico, localizar a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia que, numa noite bem estrelada, você consegue olhar aqui da Terra. Então, eles olhavam para aquela minúscula mancha de luz, de estrelas distantes, e um deles recitava, essa é a galáxia espiral de Andrômeda. É tão grande quanto a nossa Via Láctea. É uma entre 100 milhões de galáxias. Está a 750 mil anos-luz de distância. Consiste em 100 bilhões de sóis, cada um maior que o nosso. Depois deste pensamento, Roosevelt abria um sorriso largo e dizia, Bom, acho que já comprovamos que somos pequenos demais. Vamos dormir. Vamos dormir. Eu chequei esses dados. Eu, quando li 100 milhões de galáxias, aliás, quando eu li 100 bilhões de sóis, eu falei, não, não é possível. Aí, eu fui checar. 400 bilhões de sóis tem essa galáxia. E é uma galáxia. Irmãos, o universo é imenso, mas ele é limitado, porque ele é criação. Quem fez o universo é maior que o universo. O nosso Deus é maior do que o universo. Nós não conseguimos checar os limites do universo. Mas, quando o universo termina, começa o Espírito de Deus. Na verdade, o Espírito de Deus é onisciente, está em tudo. Mas, quando não há mais universo, há o Espírito de Deus. O nosso Deus, como disse o salmista, e eu repito, ele é um Deus cuja grandeza é insondável, não cabe na nossa mente. Por que é que Deus deve ser louvado? O primeiro grande motivo é porque Ele é grande. A sua imensidão. É um Deus gigantesco, meus irmãos. Gigantesco. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, eu vi uma foto publicada pela NASA, em que um satélite, ele pegou um ângulo, ali dos anéis de Saturno. Ele está bem próximo dos anéis, e ele bate uma foto. E aí, você vê um pinguinho azul, brilhando, lá, pequenininho na tela. É o planeta Terra. Somos nós. Somos nós. E, esse satélite estava na nossa galáxia. É como se nós fôssemos seres microscópicos, aos olhos de Deus. Dado o tamanho de Deus, a sua imensidão. O que isso muda na nossa vida, meus irmãos? Essa consciência do tamanho, da grandeza, da imensidão do nosso Deus. Algumas aplicações. Primeira, quando as preocupações com política, com STF, com os rumos do nosso país, com passeata A ou passeata B, começarem a te preocupar, a inquietar o teu coração, lembre-se de que o teu Deus tem um trono nas alturas, acima de todos os políticos, acima de todas as forças políticas de qualquer nação. Descanse, então. Tranquilize-se. Tudo está embaixo dos olhos do teu Deus. Ele é justo juiz. E ele lá do seu alto trono, ele como que se inclina dada a sua grandeza. E ele observa os moradores todos da terra. E ele conhece não apenas os nossos atos, mas ele conhece os corações e as motivações. Ainda a palavra não me chegou à língua e, Senhor, tu a conheces toda. Ele conhece as motivações todas. Então, tranquilize-se. Não fique agitado por conta das políticas do nosso país. O teu rei tem um trono acima de qualquer presidente, de qualquer juiz do STF, de qualquer líder de potência mundial. Segundo, quando os problemas da tua vida roubarem a tua mente, o teu sossego e até o teu sono, lembre-te, lembre-se de que o teu Deus é grande. Como alguém já disse, não conte a Deus o tamanho do teu problema. conte ao teu problema o tamanho do teu Deus. Conte ao teu problema o tamanho do teu Deus. Porque o nosso Deus é grande. E se Ele quiser, Ele faz isso e os problemas acabam na tua vida. O fato é que Deus usa os problemas de uma forma didática para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para que por vezes nós dependamos mais do Senhor, nos aproximemos mais do Senhor. Ele usa os problemas para que nós sejamos treinados, perseverantes, sejamos mais fortes. Então, quando os problemas da vida estiverem te inquietando, lembre-se de que o teu Deus é grande. Confie nele, ore mais, busque mais, aproxime-se mais do Senhor. Ele é grande, Ele é gigantesco. Terceiro, quando as tempestades da vida estiverem difíceis e apenas o que for impossível ou se a solução te parecer impossível, lembre-se de que o teu Deus é o Deus dos impossíveis. Até o impossível é possível para o teu Deus dado o seu poder, dado a sua imensidão. Ele é Deus onipotente, não há impossíveis para Ele. Ele fez o mundo, Ele abriu os mares, Ele acalmou tempestades, Ele andou sobre as águas, Ele pode fazer acontecer coisas que aos teus olhos são impossíveis. Confie mais no Senhor. Quando por outro lado você encontrar-se soberbo, achando-se muita coisa, meio orgulhoso, olhando para os lados e achando-se superior às outras pessoas, olhe para os céus e lembre-se de que o teu Deus é maior do que os teus olhos conseguem perceber. Ele é imenso e nós somos criaturas pequenas. Nós não somos criaturas gloriosas. Quem tem glória é o nosso Deus. Nós devemos andar em humildade diante de Deus e diante dos homens. Seja humilde. Não se julgue o centro das atenções. Não se julgue o centro do universo. Como se tudo tivesse que acontecer do jeito que você quer. Seja humilde. E uma quinta aplicação. Quando você estiver sentindo-se sozinho, esquecido, desamparado, desprezado, saiba que o Deus que criou este universo que é tão grande, ele, mesmo sendo tão grande, ele se importa com os seus filhos. Ora, se ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma venha a faltar, quem dirá nós que somos os seus filhos? Ele não apenas conhece o nosso nome, como na eternidade escreveu a nossa história. O salmista no 139 declara isso. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um relacionamento conosco de pai nos tratando como filhos, mesmo sendo nós criaturas tão minúsculas, tão pequenas. em contraste com o teu tamanho. Então acredite, anime-se, você não está sozinho, Deus é contigo, Deus está contigo, anime, anime-se, recupere as forças, se você é filho de Deus, se você anda na presença dele, você tem um pai, você não está sozinho neste mundo. Por que Deus deve ser louvado? Porque ele é grande e isso é um gigantesco conforto ao nosso coração, meus irmãos, quando nós nos sentimos espremidos pelas dificuldades da vida, nós temos para quem clamar, nós temos para quem pedir, um Deus que é grande, que é gigantesco, que é todo poderoso. Mas a segunda razão que o texto também nos mostra por que ele deve ser louvado é porque ele é misericordioso, veja os versos 7 a 9, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele tira do pó o desvalido, aquele que não tem valia, aquele que aos olhos do mundo não tem importância, aquele que aos olhos do mundo é miserável, é desprezado, eis que Deus tem o poder de tirar do pó essas pessoas e dar nova vida. Ele tira do monturo o necessitado, monturo é lixo, ele tira do lixo aquelas pessoas e ele faz com que essas pessoas saiam do nível tão baixo de pobreza, de miserabilidade, de desprezo e ele os coloca sentados na mesa do rei para o assentar ao lado dos príncipes, sim com os príncipes do seu povo, ele pode elevar pessoas de uma condição tão baixa a uma condição tão alta, usando aqui a figura do lixo e da mesa do rei. Ora, este versículo nos lembra a história de Mephibosete e os irmãos devem se lembrar Mephibosete, filho de Jônatas, Davi teve uma amizade muito grande com Jônatas e houve um momento em que Davi investigou se havia algum descendente de Jônatas da casa de Saul que estivesse precisando de cuidados e indicaram Mephibosete. Mephibosete por conta de um acidente na sua infância perdera os dois pés e ficou coxo dos dois pés e Davi o chamou e lhe disse não temas porque usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas teu pai e te restituirei todas as terras de Saul teu pai e tu comerás pão sempre a minha mesa. E aí você imagina a figura de Mephibosete que era coxo que não podia trabalhar naquela época não havia trabalho de escritório você precisava andar precisava para cuidar da terra Mephibosete dificilmente tinha uma vida fácil mas eis que surge agora o rei e fala você vai comer pão na minha mesa eu vou te colocar para sentar na minha mesa olha se não é um retrato vívido do que nós estamos tratando aqui no salmo que o nosso Deus tira do pó desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes sim com os príncipes do seu povo faz que a mulher estéreo vive em família e seja alegre mãe de filhos aleluia nós temos muitos casos de mulheres estéreis na bíblia e mulheres que Deus tornou férteis Deus as tratou Sara a mulher de Abimeleque Rebeca Raquel a mãe de Sansão Ana a mãe de Samuel a mulher sonamita Isabel todos são casos de esterilidade que Deus fez com que elas pudessem ter filhos ora uma delas inclusive foi Ana mãe de Samuel e se você reparar bem no nosso salmo os versos 7 8 e 9 foram retirados do cântico de Ana porque Ana é mais antiga né do que este salmo e Deus usou aquela mulher divinamente a inspirou para que ela falasse exatamente os versos 7 e 8 lá no seu cântico e o verso 9 que fala das mulheres estéreis também estão contempladas não com as mesmas palavras mas estão contemplados lá também no texto do cântico de Ana cântico que Maria repetiu né o chamado magnificat quando ela soube que estava grávida esse é o Deus que é poderoso que faz com que mulheres estéreis deem a luz e sejam alegres mães de filhos meus irmãos Deus deve ser louvado porque ele é misericordioso ele é grande ele é imenso e não obstante ou apesar de tanta grandeza ele se compadece de nós que somos seres pequenos ele cuida de nós ele tem misericórdia de nós dezenas de textos bíblicos exaltam o aspecto misericordioso do nosso Deus eu trago apenas alguns aqui compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso salmo 116 o Senhor é misericordioso e longânimo não o Senhor é misericordioso e compassivo longânimo e assás muito benigno salmo 103 8 benigno e misericordioso é o Senhor tardio em irar-se e de grande clemência o salmo 145 8 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim não tem fim renovam-se a cada manhã lamentações de Jeremias 3 22 e 23 no segundo mandamento lá na tábua dos 10 mandamentos em êxodo 20 nós temos na explicação do segundo mandamento que a informação de que Deus faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos os irmãos estão percebendo a linguagem as misericórdias do Senhor não tem fim ele faz misericórdia até mil gerações é um Deus extremamente misericordioso ele é imenso ele é grande mas essa grandeza não se converte em ira para com todos os moradores senão não teria mais ninguém mas com relação aos seus filhos ele é misericordioso na verdade com relação até a criação porque ele usa de misericórdia ainda para com toda a sua criação é um Deus misericordioso quais aplicações nós temos aqui neste segundo ponto primeira Deus não nos trata na medida do nosso pecado Deus não nos trata na medida da nossa maldade da nossa malícia da nossa crueldade Deus nos trata segundo a sua grande misericórdia é assim que ele nos trata Jesus Cristo é o ponto máximo da misericórdia de Deus nós merecíamos a morte eterna Deus pega o seu filho e manda no nosso lugar por misericórdia a nós para que ele morra em nosso lugar para que ele nos substitua para que nós não tenhamos a morte eterna o filho morre na cruz é o ápice da misericórdia de Deus e uma terceira e última aplicação se nós fomos alvo de tanta misericórdia nós devemos ser misericordiosos não faz sentido um crente que não perdoa não faz sentido um crente que é implacável com as pessoas que não tem paciência com as pessoas ora se Deus tem tanta misericórdia de nós como é que nós podemos ser seres que não tem misericórdia dos outros se nós somos filhos de Deus nós temos que nos parecer com o nosso pai e o nosso pai é o pai de toda misericórdia as suas misericórdias não tem fim logo nós temos que ser pessoas misericordiosas graciosas perdoadoras senão nós não estaremos nos parecendo com o nosso pai assim como Deus nos perdoou devemos perdoar uns aos outros concluindo meus irmãos porque é que nós devemos louvar a Deus o texto mostrou o salmo mostrou dois grandes motivos primeiro porque ele é grande ele é imenso segundo porque ele é misericordioso veja o que está escrito em Isaías 57 15 eu vou ler porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos esse versículo resume ele é o Deus que habita no alto e santo lugar mas ele habita também com aquele que tem o coração arrependido com aquele que tem o coração contrito porque percebe que tem ofendido o seu pai a grandeza de Deus e a sua misericórdia são melhor vistas na sua encarnação em nosso Senhor Jesus Cristo em Cristo o cumprimento do nome de Deus sendo louvado do nascimento do sol até ao ocaso tem o seu cumprimento final quando o salmo foi escrito Israel louvava ao Senhor as outras nações não não mas em Cristo com o evangelho atingindo até os confins da terra é que nós temos o cumprimento deste salmo quando o nome de Deus é louvado por todas as nações por todos os povos por todas as tribos por todas as línguas em Cristo nós temos o cumprimento do nome de Deus sendo louvado do nascer do sol até o seu poente é por isso que nós fazemos missões é por isso que o evangelho deve avançar até os confins da terra para que o nome de Deus seja louvado em todos os cantos e recantos onde os raios do sol tocam o solo para que o nome de Deus seja louvado em toda a terra excelso é o Senhor acima de todas as nações Jesus Cristo é este rei excelso é o rei dos reis excelso sobre todas as nações diante do qual os reis e os presidentes de todos os países e nações um dia se ajoelharão se curvarão em reverência a ele Jesus é o rei excelso acima de todas as nações o escritor aos hebreus escreve o seguinte havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles o rei excelso é Jesus Cristo ele é o Deus acima de todas as nações acima de toda glória e por fim Cristo foi quem nos ergueu do pó e nos tirou do monturo para nos assentar na sua mesa nós somos o alvo deste salmo nós somos aqueles que estavam no pó os desvalidos os necessitados e Cristo nos tirou do pó do lixão e nos colocou para assentarmos nos lugares celestiais veja o que Paulo escreve ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus nós fomos tirados da morte espiritual e fomos vivificados ressuscitados com Cristo e ele nos colocou nos lugares celestiais ele nos colocou na sua mesa nós somos o objeto deste salmo meus irmãos Jesus Cristo é de fato a expressão visível da grandeza do poder de Deus e da sua tão grande misericórdia que nós nunca nos esqueçamos disso e que nós douvemos ao Senhor não apenas aqui mas durante todos os dias da nossa vida porque ele é grande ele é imenso e ele é misericordioso não obstante tamanha glória tamanho poder não apesar da sua grande imensidão ele se curva e ele habita com o coração contrito e ele faz com que nós sejamos do nada colocados a sua mesa para pela sua graça habitarmos para ele e habitarmos para todos sempre esta é a nossa bendita esperança louvado seja o nome do Senhor aleluia de fato louvado seja o nome do Senhor que ele assim nos abençoe amém